E aí, meu filho, tudo bem? E aí, aqui eu demonto o senhor das armas, muito obrigado, seja bem vindo na minha casa. Cacau, você estava fazendo aí sua traiçoeira, traidora? Ela estava dando um rolê na minha casa. Que isso aí cara, é um chuveiro? É, é um chuveiro. Vou tomar banho lá. Que isso? Eita, feia. Você drenou meus XP todos, seu tonto. Olha que terrível isso. Olha só o cara, meu ladrão de XP. Eu vou querer esse XP de volta, sua coisa. Olha aí. Foi tudo para o ralo meu XP. Veio 35 mil litros de XP líquido. Nossa senhora. Já vi que você vai fazer comércio. Vender uns XP de leve. Meu Deus do céu, hein? Que fartura, que ostentação. Baú tudo de cristal. Ai caraca. Vou fazer o que, né? Nem eu estou assim lá. Estou na maior pobreza na minha casa. O que é isso aí? Que é a experiência química. Arenas colocar nesse... Que? Arenas não. Apenas. Eu estou ficando perfeito. Apenas colocar nesses barrigos. Apenas colocar... Não tinha. Itens para transformação de íngua. Quer dizer que isso aqui tudo vira íngua? Aham. Eu vou colocar nesse baúzinho aqui ó. Que massa, hein? Ah, dá para você fazer o cano para levar para o baú de uma vez, né? Ao invés de cair e ficar atirando. Não, esse baúzinho maroto aqui. Não, que eu acabei de fazer isso aqui agora. Eu tive essa ideia agora. Aí eu coloco aqui. Essa ideia que eu copiei de vocês, só que eu aumentei um pouco isso. Uhum. Aí, bora lá. Eu peguei meus bons. Bora lá. Pera, deixa eu ver se a cor está certa. Está certa. Está feita, Cacau. Vamos lá. Isso aqui é o lixo, viu? Não coloca nada nessa aqui sem ser... Incinerador. Olha. Que chique, hein? Não rolê no segundo andar aqui. Eita, velho. Ué, não conhecia esse lugar aqui não. Aquele baú lá que eu coloco os itens é esse aqui. Ah. Ele vem para cá. Ele se introduz aqui na forja. Tente. Tá? Aí derrete, vira... Aí ele derrete, aí vira ingots. Vem tudo com o baúzinho aqui já. Blocos, hein? Só porque eu não sei porque não está saindo agora. Ela está derretendo ainda. Não, tem muito lá dentro derretido. Conseguiu? Aham, agora está saindo. Ah, foi a minha presença, claro, com certeza. É, com certeza. Olha só, gente, que maneiro, olha. Sai automaticamente aqui do Tinkers aqui, da Smelter, né? E já vira bloco de ferro, ó. Vem para cá, para o baú. Eu duvido nada que daqui a um tempo esse castelo todinho de pedra já vai estar de ferro, né? Então. Arquimaníaco. Eita, aquele Enderman ali, eu tenho uma rixa com ele tem um tempão, viu? Eu quero aquela mochila. Eita, carinha. Ele está com uma mochila. Que louco. Ele morre e não dropa essa danada. Só porque eu quero, ó. Aí, aqui, ó, Drake. Ah. O lixo vem para cá, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui atrás. Ai, meu Deus. Aqui tem um sistema redstone básico aqui embaixo. Que dropa os itens na lava. Ai, é? É, só que ele está com um dos chunks com coisa. A redstone trava, assim, e tem que ficar ligando depois. Ah, você pode colocar um chunk loader. Mas, assim, você sabe que no modpack tem um negócio de reciclador lá, né? Tem aqui, vem cá. Reciclador lá, né? Vem cá. Olha aqui. Que massa, hein? Aí, olha o que vira aqui no baú aqui embaixo. Eu quero saber o que que eu faço com isso agora. Detritos. Depois eu pesquiso e te falo. Mas, ó, que legal. Sucata. Deixa eu apertar o U aqui pra ver o que a gente pode fazer com essa sucata. Olha, essa sucata azul aqui dá pra fazer caixa de sucata. Nossa, que louco. O que é? Serve também como combustível. O combustível tem um gerador magmático aqui, ó. Que queima todas as coisas aqui, ó. Mas, é isso aí, cara. Tá muito legal isso aí que você tá fazendo. O castelo tá ficando massa. Olha só, gente, aqui. Tem um monte de coisa aqui também. Esse aqui é o teu... Como é que se diz? Teu estoque? É. Provisório, né? Provisório. Eu vou mudar tudo lá pra cima. Uhum. Bacana. Aí, galera. Se vocês gostaram aí, coloca aí nos comentários. Se tiver alguma dica pra passar pra ele aqui. Que ele tá fazendo uns negócios muito legais. Tudo automatizado também. Coloque aí nos comentários também pra ajudar. E o vídeo vai ficar por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Dêmon. 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 Obrigada aí por mostrar seu castelo pra gente. Vai lá na Mob Spawner. Já mostrou ela, né? Não. Acho que não. Mob Spawner acho que não mostrou, não. Mostrou a Mob Spawner ainda, né? Não, mas eu ia mostrar em outro vídeo. Então, fica pra próxima. Fica pra próxima. Mob Spawner eu vou mostrar em outro vídeo, galera. Porque a gente tem que terminar de montar o sisteminha. Que vem as coisas de lá automaticamente, né? Aham. Então, aí já vai ficar bem maneiro. É isso. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, Dêmon. Tchau.